Você é isso, uma beleza imensa Toda recompensa de um amor sem fim Você é isso, uma nuvem calma No céu de minha alma, é ternura em mim Você é isso, estrela matutina Luz que descortina o mundo encantador Você é isso, parto de ternura Lágrima que é pura Paz do meu amor Você é isso, parto de ternura Paz do meu amor Paz do meu amor Uma beleza imensa Toda recompensa Paz do meu amor Paz do meu amor Paz do meu amor